Fala galera, Garcia aqui trazendo para vocês hoje mais um vídeo, galera, e o vídeo de hoje vai ser para falar sobre November High, não, quer dizer, November Cry, não, November... É os jogos da Play de novembro, né? Que não são nenhum desses daqui, se fosse, se viesse o Godfall, pra mim, eu tava no louco, porque é um jogo que eu queria Não são nenhum desses jogos aqui, mas o que eu me perguntei foi Pô, cadê a galera? Pô, Spider-Man, Nier Automata, a galera não já tem esse jogo não? Não eram os exclusivos da Playstation? Bom, pelo menos o Spider-Man ainda era exclusivo do Playstation, ainda é Muitos youtubers idiotas fizeram aquilo dali sabendo que era fake news e tipo, né? Então, tipo, temos aqui, Knot City, né? Um joguinho de queimada Alguém já jogou queimada na sua vida? Não. Então, você pega uma bola e vai correndo atrás dos outros pra poder Dar uma bolada na cara da pessoa ou bater no corpo, tá? Beleza? É ponto. Temos também esse Third Class Turbo, vai ficar assim o inglês mesmo, então, tipo, dane-se É só vi idiota jogando esse jogo aqui, então, tipo, tchau e benção, né? Assim também como esse jogo de queimada aqui, também eu vi os irmãos netos jogando esse jogo Eu falei, não vou ver nenhum dos dois, não vou dar audiência pra nenhum desses porra, hein, não? Tipo, Walking Dead, amigo, é VR, entendeu? VR, você tem VR? Não, também não Então, tipo, caguei e andei, ainda que tivesse, continua sendo um jogo bosta E temos, né, o único que presta, o Kingdom of Amalus, né? Kingdom of Amalus Que é um remaster Vamos deixar bem claro, é um remaster Mas era um remaster que eu gostaria de comprá-lo, entendeu? Pra ter Aí meu amigo falou, pô, Garcia, esse jogo não tá nem legendado Eu falei, caralho, velho, sério mesmo, sério Tá, tipo, aí é foda, né? Então, assim, bom, expectativa dos sonistas Seria foda ter um Godfall Eu já tenho Spider-Man, zerei Não platinei, mas zerei Nier Automata, eu larguei Porque chegou numa parte lá, não sabia o que era pra fazer Então, Godfall seria uma parada boa, hein? Esse de Petliss, não conheço Então, não vou falar absolutamente nada Então, né? Então, será que a Microsoft vai dar jogos piores do que esse? Não sei, cara Não tem como falar que o jogo de queimada é ruim Dependendo, de repente, se você puder fazer assim, 4 contra 4 É... Né? Juntar a galera e jogar entre amigos Vira um jogo legal Né? Porque não é aquele de grinha Nossa, que jogo Blá, 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 blá Mas, aparentemente tem Enquanto a Nintendo tem Splatoon, Playstation tem isso aqui Né? Então... Só vi idiota também jogando esse jogo Tô tipo assim Tive que ver lá, um gringo lá Falei, ah, legal, da hora Esse First Class também Só vi idiota jogando Falei, eu tive que ver o trailerzinho da Sony Né? Então, tipo, é uma bosta também E o... O The Walking Dead Falei, ah... Parece aqui o 2down Só que... Então... Tem essa ideia, ó Reckoning Kingdom of Amalur Esse é o jogo aí, ó Né? Para o Singleplay Kingdom of Amalur Para Multiplay Nautis Velho, pra mim esse daí Esse jogo aqui tinha que ser Free-to-Play Cês veram? Então, tipo assim, é... Cê vai ver Vão dar ele na Plus E ele vai se tornar Free-to-Play Ouve aí o que eu tô falando Então, né? Tem gente ouvindo ali Não posso fazer nada Ouviu, YouTube? Eu não posso fazer nada Não tô colocando música de fundo, não Oh, porra Então, é assim Esse daí são os jogos Desse mês Eu fiquei me perguntando É... A galera desses jogos aqui Pô, cadê? Pô, Homem-Aranha já tem Nero Automata já tem Ninguém falou isso? Pô, Sony dá jogos Que a galera não conheça, pô Não, a galera aplaudiu, pô Ei, Spider-Man Nero Automata E depois Cachista Que não compra jogo, né? A hipocrisia É uma coisa linda Né? Então Eu prefiro o Reckoning Do que um Spider-Man Por quê? Porque o Spider-Man eu tenho E esse outro aqui eu não tenho Então, tipo Pra mim é mais vantajoso Né? Mas pra quem não tem nenhum dos dois Logicamente é o Spider-Man Né? Mas a galera adora Enche a boca e fala Cachista não compra jogo Espera ser dado no Game Pass É, e sonista também não compra jogo E espera ser dado No Na Playstation Plus, né? Já que a gente não tem Playstation É, Playstation É assim que eu chamo, né? Não, não é Playstation Porque é só no cu dos brasileiros, né? Então, é isso daí, galera Né? E esses dois aqui, ó First Class Aparenta ser um joguinho até que divertido No multi Mas É um jogo que eu vou baixar E vou deixar ali na biblioteca Não foda-se mesmo E esse Walking Dead aqui Também, né? Então, tipo Ué Playstation fez um negócio Vamos dar jogos de VR Pra dar isso daqui Porra Sério mesmo Era melhor ter dado Mais um jogo De Playstation 4 Né? Então, galera Dando tudo É isso daí Valeu, falou E Foi